Boa tarde, o Lucas é menino manuquinho, gosta de fazer barulho, quando os pais não estão, ele tem só 22 anos, ele arrepia. Então eu peguei todas as caixas que eu tinha aqui, que estavam em desuso, cedi todas elas pra ele. Ele agora vai ter um total de 17 alto-falantes. Você imagina? O tamanho do barulho. Outra coisa, o DEC Pioneer TCW616RD, ou DR, foi vendido por Matheus, também um cara aqui de Pernambuco. Ele vem buscar nos próximos dias o DEC preto, o cassete duplo, preto, digital. Ele é digital no sentido que ele pega a fita antiga, digitaliza pra tirar todo o ruído da fita antiga, tem um sistema que reforça os agudos, se é a fita antiga das gravadores antigos que não tinham muito agudo, então dá um pequeno reforço no agudo e pega esse sinal, converte, depois de digitalizado, converte pra analógico e grava na cassete da direita, na fita cassete, quer dizer, tira uma cópia de uma fita antiga que fica com um som muito melhor do que o original da fita antiga, inclusive tirando o chiado da fita antiga, né? Então é isso aí, tá indo embora o Pioneer e as caixas, todas as caixas que eu tinha em desuso aqui, passei tudo pro Lucas, assim, meu amigo, fico emprestado pra vocês aí, sem prazo pra devolver, pra ele curtir, botar o som bem alto. Quando ele puser som, ele me avisa, bota a câmera lá fora, na varanda dos fundos do prédio, área comum do prédio, né, que entra pelos fundos, né, do meu apartamento. E vou gravar a zoada que ele vai fazer agora com tanto alto-falante, né? Antes ele tava com dois, quatro, seis. De seis ele vai para dezessete alto-falantes. Um abraço. Um abraço. Obrigado.